A empresa responsável pela reforma já começou os trabalhos na escola, telhas quebradas foram retiradas, as armações também foram revisadas e o forro retirado para limpeza e manutenção. O que preocupa o gerente regional de educação é que algumas madeiras do telhado estão comprometidas e vai ser preciso a troca ou reforço da estrutura. O problema maior é sobre o refeitório, ali tem as bancas ou tesouras, como tanto faz, que abaixou, tem ali umas 3, 4 tesouras que abaixaram pelo peso, porque elas são muito grandes, e pelo peso do telhado elas abaixaram. Então nós estudamos aí na última sexta-feira com o nosso gerente de infraestrutura, o Fred, o secretário, e mais a Carol da ConstruCity, que nós vamos colocar um tipo de pilares, ali para segurar algumas tesouras naquela situação, porque não adianta. Com o tempo elas vão abaixar novamente, então nós vamos tentar fazer o melhor possível, e será com pilares ali, então para segurar, dar uma garantia maior para os alunos do Apolônia. Há aproximadamente dois meses fechada, a escola é a maior do Arrui do Silva, e mais de 800 alunos estudam aqui. Nilson fala também que a principal tarefa agora é deixar os chamados vitais em ordem. Principalmente agora de imediato, que a gente pediu para a responsável da ConstruCity, a que ganhou a licitação para dar uma prioridade nos vitais. Por que os vitais? Porque desde o momento, tendo os vitais já tudo prontos, eu tenho certeza que o corpo de bombeiros já vai liberar o Apolônia e Irene Cardoso. E as outras adequações, com o tempo, até com os alunos dentro da sala de aula, podem acontecer essas adequações que não vai ter problema nenhum. Além dos vitais, o telhado, telhas quebradas, que isso é muito fácil de ser resolvido. Obrigado. 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 Obrigado.